Como é que é maldinha daqui com vocês e querido capítulo e sejam bem-nos aqui a mais um fantástico episódio de Last of Us. Bem malta, no último episódio tivemos cegada com fartura, ok? A nossa Ellie tentou ser, digamos, abusada por aqueles canivais, ok? Conseguimos salvar a Ellie e infelizmente está tudo bem com ela. E é isso, estamos aqui mesmo à beira do hospital dos pirilampos. Mas será que vamos dizer que trouxe pirilampos? Não faço ideia. Mas estamos muito bem perto do final do jogo. E estamos, isso é o máximo. Olha, velocidade de improviso, velocidade de cura, ascilação da arma, mestre de improvisação. Nem sei qual é que é que eu faria. Velocidade de improviso é importante. Pronto. E está no máximo. Nice. Vamos então continuar. Sabes, um dia destes sonhei com aviões. Ah, foi? Sim. Ok. Até que bem que foi o sonho. Vai lá, fala-me do sonho. Bem, estava num avião cheio de pessoas e toda a gente gritava e berrava porque o avião estava a cair. Por isso fui ao cockpit, abri a porta, mas o piloto não estava lá. Tentei usar os comandos, mas obviamente não senti o carro no avião. E no meio do momento de cair-me, acordei. Eu nunca entrei num avião. Não é estranho? Bem, sabes, os sonhos são esquisitos. Nice. Deixa eu ver se aqui para aqui há mais alguma coisa. Ah, podemos descer por aqui. Ah, podemos descer por aqui. Nice. Estão a ver que está para... Convém... Convém sempre ir os cantinhos. Não para aligianar nada. Olhe para aquilo. Mais uma cidade. Mais uma zona de quarentena abandonada. Ia. E estamos bem perto do hospital. Já o estou a ver. O hospital ali. Ali está. Ali está. O hospital do que os pirilempos falaram. Anda, nida. Olhe as girafas. Podíamos passar por aqui, é? Ok. Nota para a esposa. Lúcia, chegámos à zona de quarentena. Queria ligar-te, mas as linhas telefónicas desta cidade não funcionam. Disseram-nos que podem entregar cartas entre zonas diferentes. Mas provavelmente demoram uma ou duas semanas a chegar aí. Estamos animados. A Hannah falou muito de ti. Sente muito a tua falta. Fiquei surpreendido com a calma e a maturidade que mostrou durante esta loucura. Sinto que tenho sido mais emotivo. Normalmente é ela que me consola. Educá-me-la bem. Espero que esteja tudo bem no teu lado do país. E espero mesmo poder ouvir a tua voz em breve. Beijo, Graham. Ok. Naquela altura não fazíamos ideia. Mesmo. Então ia para ir para alante. Ok. Podíamos usar aquela escada. É ali. Não sei o que é que se passa com ela. Está estranha. Ellie. Ellie. O que? A escada. Andá lá. Nem houve o Joel. Se calhar deve estar com a receio. De algo. Então vamos embora. De novo Senhor. Sof. A entrada. O que é que ela viu? Tens de ver isto. Ver o quê? O que é? Ah, esta parte já me lembro. Estão a gozar comigo? E o que vocês viram ali? Brutal, esta parte é tão linda. Anda, depressa! Calma, estou mesmo atrás de ti, então Joel não corre mais miúdo. Preparem-se agora. Que linda! Shhh, não assustes. Ok, não assusto. Anda cá, anda cá. Tão linda. Que cena tão fixe. Onde é que vai? Não sei. Ana, vamos. Tenha calma. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Calma Ellie. Oh meu! Que top! Uau! Olha para aquelas coisas. Sim. Então... Era disto que estavas à espera? Temos os seus altos e baixos. Mas... A paisagem é linda. Cria. Êh! Échei... É anúncia! Amém. É lindo. Vamos então continuar. Nem sabia desta parte do jogo. Quer dizer, saber sabia. Já não me lembrou. Vamos lá Ellie. Tem de ser, tem de ser. Pois não. Sabes isso, não sabes? E que opção temos? Voltamos para o Tommy. Esquecemos esta merda. Ele tem razão. Depois de tudo o que passamos. Ya. Depois de tudo o que eu fiz. Não pode ser em vão. Por um lado pode. Por outro não. Ouve. Eu sei que a intenção é boa. Mas não podemos voltar atrás. Quando acabarmos. Podemos ir onde quiseres. Ok? Maia, não saio daqui sem ti. Vamos despechar isto. Siga. É lá. Tem calma. Deixa eu lá abrir as portas. Ellie. Acho que encontrei uma das revistas de banda desenhada que andas a ler. Está bem. Estamos tão no fim deste jogo. Que incrível. Que história. Que eles criaram. O gráfico, tudo. Melhor jogo que alguma vez já o joguei. Este sítio traz-me recordações. Como assim? Foi logo depois de tudo isto ter começado. Foi parar a uma triagem igual a esta. Bem, para onde quer que olhasse só. Via famílias divididas. O mundo inteiro parecia ter ficado pernas para o ar no instante. Foi depois de perderes a Sarah? Sim, foi. Eu... Eu não sei o que é perder alguém que se ama dessa maneira. Perder tudo o que conhecemos. Sinto muito Joel. Eles aqui já se dão bem. Muito bem. Já se vêem como pai e filha. E eu acho que no The Last of Us 2. Ellie vai ser mesmo a filha de Joel. Ele acaba por ficar com a Ellie. Como filha. Será? Eu acho que sim. Famílias nível 5. Ok, boa. Eu tenho aqui muitas casinhas para ver. Só que eu não vou estar aqui a perder tempo. Vocês querem ver o que é que se vai passar aqui para a frente. Então, eu tenho uma coisa para ti. Uma coisa para mim? Então, anda cá Ellie. Então, o que é que é? Então. Toma. A Maria mostrou-me isto. A Maria mostrou-me isto e eu a roubei-o. Ah. Espero que não te importes. O que é que é? Ah, a fotografia. A nossa filha. O que é que está no ar com a terra? Não valia a pena tentar evitar. No ar. Parece que não podemos fugir do passado. Obrigado. Tô na Leste, vamos ver para lá que a gente vamos. Desta vez vai ser diferente. Tenho a certeza. Como assim? Eles vão estar lá. Despediremos. Como é que sabes? Tenho certeza. Eu estou a gostar do que estou a ver. Eias, eias... Um, dois... Um asco, mano. Eu não tenho nada para combater esse asco. E também não consigo fazer nada. Boa. Vamos fazer isto de uma maneira diferente. Vamos deixar o asco estar aí descansadinho. Merda. Já era meia puta. Já era meia puta. Tinha que armar a puta eu. Onde é ali? O que é? O que é? Como é que o clicador subiu para ali? Não era bem para fazer esta... Era para matar todos stealth. Eu não sei. Então, como é que está se dá? Mãe... Men. O que é que está se dando? Já os meti a alerta. Nós para aqui não sobem, mano. Não me lixe. E aí E aí Isto não aceita as velas, mas tenta ir calmo Tal menos um Espera Espera E aí Já falta um e um grandelhão, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só falta um grandelhão, vamos lá E aí 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 ai ai mais um macho vai e ai ai e ai mano Isto é uma cegada do cara Aces mano Fica perto de mim. Porra Joel, queres que eu te faça o que, Milagres? Fica perto de mim. 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 Mano, oh man, oh... Em cima não tenho nada... Vou fazer... Olha lá... Nota, não vai! Não se faz. Não se faz. Afaste-o! Estou a zear para esta parte Estes já foram 3 E para outro Onde? Não! 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 Vem lá mano! Está difícil! Ok, sei! Bem, estamos com dificuldade Para todas as dificuldades Não estamos com dificuldade Emja de garantir Para todos os anos Estou aqui Pois é Está foda-se Está foda-se A arma é puta Oh my god Depois não me deixam trocar as mãos Eia mano, já morri pai umas 6 vezes aqui só nesta parte mano, eu estou a ziar mano, mas será possível mano É que eu estou a ziar É que eu estou a ziar E eu Não, eu gosto de armar cá é a ver isto O que é isso? Eu faço isso! O que é isso? Calma, menos dois. O que é isso? Olha o que é? Olha a merda! Baza, recua, recua, recua! É ali! Vai, recua, recua, calma, calma! O que é? Cadê a Ellie? Anda, a base é ali! Pronto, vamos já tratar deste asco. Isto também há ascos com fartura, mano! Pronto, eles abusaram! Eles abusaram nesta parte de meter um bué de ascos aqui. Ainda não morreu nenhum. Que é o outro? Mano, pois não. Morres não, um já morreu, não é isso? O que é o outro? O que é o outro? Não morreu. Estava a ver, mano! Matámos-los. Acho que matámos todos. Nice! Acho que tens razão. Aguentar e sobreviver. Aguentar e sobreviver. Aguentar e sobreviver, mas... Não foi bem assim, oh Joe! Morres de ali várias vezes. Ainda por cima nem sei para onde é que é a continuação disto. Ok. Ok. Podemos alcançar a caixa-t. Ok. Cuidado aí embaixo! Ah! Ah! Ok. Cuidado aí embaixo! Tchau, gente. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tem que cuidar Nice Estou do outro lado Está bem, espera Bora Ok Ixi, então vi clicadores ou corredores, o que é que é? Esse é o manteca deles Ok, achei que pelo Berma, a água é menos profunda Mais uma porta emperrada Mia Vais ter ido a dar ajuda a ele Bom Olha, olha Estás sendo em paz Estás bem? Ya Apanhou-me de surpresa Nice Ai, mal posso esperar que estas coisas sejam exterminadas É, na sério Nice, uma mesa de upgrades Ah, isto parecia de me mudar Nem sei o que é que irei de fazer por aí Caçadeira Olha só, não tenho mais nada Reserva Bom, vamos continuar Bom, vamos continuar Como é que esta é a porta? Não estou a perceber Hum, como é que esta é a porta? Não pode deixar ele tão longe Ok Boa Boa Ainda vai bater o pau B exactly E como? Porque tea Ok, já percebi Ok. Ah, ok. Yeah. Bem, bem malta, vamos só ficar por aqui e já estamos no limite do episódio, vamos continuar para o próximo episódio e é isso malta, fica bem, até o próximo episódio e fui, obrigado.